Mãe é quem cria. Esse foi o comentário que o Evaristo fez em uma publicação da Virgínia em que a filha dela preferiu estar com a babá do que com a mãe. Como deve ser gostoso e confortável você se colocar nessa posição de julgar uma mulher por ela não dedicar exclusivamente ao cuidado dos seus filhos quando você não precisa de abrir mão da sua carreira pra fazer o mesmo. Vamos mentir aqui. Evaristo tem uma trajetória profissional invejável. Mas às custas de quem? Eu coloco a minha mão no fogo pra dizer que a paternidade do Evaristo nunca foi questionada pelo fato das filhas dele em certo momento terem optado ficar com quem dedica mais tempo a elas enquanto ele de forma confortável se dedicava à sua carreira profissional. Algo que ele não pensou ao julgar a Virgínia. E nós estamos falando de uma pessoa que está numa posição muito confortável financeiramente. A Virgínia ela tem a liberdade de maternar e trabalhar. Mas quantas não são as mulheres que precisam de optar? Ou eu cuido do meu filho ou eu trabalho pra sustentá-lo. E também aquelas que também são julgadas quando elas optam por cuidar de seus filhos e abrir mão do trabalho. Mal sabe o Evaristo que uma mãe que não cria feito a Virgínia faz mais pelas próprias filhas do que a maioria dos paisão que acha que tá fazendo muito.